O que significa o cachorro balançar o rabo? Para a direita ou para a esquerda? A pessoa chega e fala, ah, que cachorrinho fofinho, ele está feliz, gostou de me ver, ele está balançando o rabo. E, cal, toma uma mordida. Muitas pessoas confundem o cachorro balançar o rabo com estar feliz ou não. Bom, é bem mais complexo que isso. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre dois movimentos que os cães fazem. Eles balançam o rabo mais para a esquerda e mais para a direita por motivos diferentes. E isso confunde muito as pessoas. Então, já dá um joinha nesse vídeo para me ajudar porque eu vou te falar tudo até o final dele, tá bom? Os cães balançam o seu rabo para a esquerda ou para a direita dependendo das suas emoções. Em um estudo recente publicado, 30 cães diferentes tiveram acesso a seu tutor, um humano desconhecido, um gato e um cão com um comportamento intimidador, mas desconhecido. Quando viram seus tutores, o rabo balançou de forma vigorosa e mais para a direita. Enquanto o ser humano desconhecido os fez balançar apenas moderadamente, mas também para a direita. Já o gato os fez balançar lentamente com uma certa restrição de movimento, mas também para a direita. Mas o cachorro desconhecido e agressivo os fez balançar totalmente para a esquerda. Parece que quando os cães se sentem positivos sobre algo, eles balançam o rabo mais para a direita e quando se sentem negativos, balançam mais para a esquerda. Esse viés pode ser simplesmente um sinal direcional evoluído para ajudar os cães a se comunicarem. Rabos balançando para a direita mostraram relaxar os outros cães que interagiam com ele, enquanto os que balançavam para a esquerda parecem que deixou os outros mais estressados. Mas também foi sugerido que é uma função do cérebro dos cães ter diferenças entre o controle do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito. Quando a cauda balança para a esquerda, pode significar que principal controle de medo, agressão e portanto as respostas são mais negativas. Quando ele balança para a esquerda, o lado que está sob controle é o hemisfério esquerdo, que governa as emoções mais positivas. Você pode estar pensando, eu devo analisar o cachorro de que forma? De frente para mim? De costas para mim? Acompanhe aqui até o final desse vídeo que você vai ficar sabendo disso, tá bom? Analisar emoções pelo balançar do rabo é meio complicado. Essas informações de comunicação são muito específicas de contexto, então tenha muito cuidado. Pode significar que um cachorro está feliz ou curioso, mas também pode significar que ele está prestes a atacar. Outros estudos mostraram que os cães tendem a virar a cabeça para a esquerda em resposta a estímulos desameaçadores. E muitos animais, incluindo sapos, cavalos, mostram respostas de evitação mais fortes quando vem uma ameaça potencial à esquerda em vez de à direita. O mesmo vale para as reações dos cães ao som. Pesquisas descobriram que o som assustador de uma tempestade, por exemplo, fez com que os cães virassem a cabeça para a esquerda, enquanto latidos de cães mais familiares os faziam virar a cabeça mais para a direita. Ah, e sobre como avaliar, como você deve analisar o balanço do rabo do cachorro, você deve avaliar ele olhando para o objeto ou pessoa que está trazendo essa resposta comportamental. Levando em consideração a direita ou esquerda do cachorro, ok? E aí, você vai olhar os rabinhos balançando agora de outro jeito? Compartilhe esse vídeo com quem pensa que um cachorro está feliz porque está balançando o rabo e proteja ele de tomar uma mordida. Até lá!